Olá, alunos! Vamos para o segundo vídeo dessa disciplina, que trata agora da questão da execução do orçamento. Vamos falar um pouquinho da execução, além daquilo, ou complementarmente, aquilo que vocês veem no material impresso e nas videoaulas, nos vídeos indicados na emenda da disciplina. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho do que acontece quando o orçamento se desajusta, ou seja, aquilo que está acontecendo efetivamente não é aquilo que se planejou e se aprovou inicialmente. Basicamente, isso acontece por três motivos. O primeiro é porque os gastos, as despesas foram subestimadas, então se previu um gasto, uma despesa abaixo daquilo que efetivamente está sendo necessário. Também quando as receitas são superestimadas, então se prevê receitas acima do que está ocorrendo, e claro, a partir dessa receita prevista é que se faz a projeção das despesas, então quando você tem uma estimativa alta demais de receitas, obviamente as despesas também serão acima do previsto. E quando acontece alguma necessidade de um gasto não programado, alguma emergência, alguma situação de calamidade, ou alguma outra situação. Então isso acaba gerando um desencontro entre o que foi planejado e o que está sendo executado, e isso precisa ser equacionado, e aí é de acordo com aquilo que a gente viu no outro vídeo, a partir de ajustes no orçamento para que ele fique adequado. O orçamento em si, ele é executado a partir do momento que ele é aprovado, num ano ele passa a ter vigência a partir do primeiro dia do ano subsequente, mas para que ele possa ser executado, ele precisa ser, precisa ser feita uma programação financeira pelo órgão público responsável por esse orçamento. No caso da prefeitura, então a prefeitura tem que fazer a programação financeira, então após a aprovação do orçamento, ele tem que fazer essa programação financeira com um cronograma, inclusive da parcela de execução mensal dos desembolsos. Então isso tem que estar programado. A partir do momento então que você tem o orçamento aprovado, tem a programação feita e já está dentro do exercício financeiro, aí as coisas começam a acontecer alguns gastos já estão definidos, outros gastos precisam de que se faça um processo que a gente chama de processo de licitação para que os gastos possam ocorrer. Antes do gestor público passar para essa parte de execução, provavelmente dita, de fazer os processos de licitação, de aquisição, ele tem que verificar, porque alguns itens do orçamento ele tem limitação, ele tem limitação de empenho, ou seja, só podem ser empenhadas despesas dentro daquilo que a legislação orçamentária prevê. Então ele não pode empenhar nada acima do que está previsto. Essa limitação, ela pode ser por um valor, geralmente a partir daquilo que está se arrecadando. Então se faz a vinculação da limitação com a arrecadação. Aí surge a pergunta, o gestor ele pode escolher que gastos que ele quer limitar ou não? Ele pode limitar de acordo com a sua vontade ou não? Normalmente não. Então serão objeto de limitação aquelas que não constituem obrigações constitucionais ou legais. Então não são muitos gastos que ele pode acabar tendo o poder de limitar. Então existem algumas coisas que ele não pode fazer a limitação. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um exemplo aqui do orçamento da União de 2013, que apenas 10,3% do orçamento da União era chamado de despesas discricionárias, quer dizer, aquelas que o gestor público tem condições de mexer com elas. As outras, quase 90% dos restantes, já estavam todos definidos. Por exemplo, dentro desses 10%, aproximadamente 10%, que não muda muito de ano para ano, estão despesas das mais diversas ordens que o governo pode fazer frente. Por exemplo, nessa época, o PAC. Então apenas 10% do orçamento e parte desses 10% do orçamento poderiam ser trabalhados dentro daquilo que foi chamado do plano de aceleração de crescimento. Então é uma parcela muito pequena que o gestor tem condições de trabalhar especificamente. E além disso, dentro dessa questão de limitação dos empenhos, o gestor público precisa prestar contas das suas atividades, mas não anualmente. Normalmente isso acontece a cada três meses. Não estou enganado, acabei não anotando isso. Mas a cada três meses, três vezes por ano, ele tem que acabar prestando conta das suas atividades, ou seja, quadrimestralmente, das suas atividades, quer seja da União, do Estado, do Município, perante o Legislativo e a população em geral. Ainda com base na execução, em relação à questão da execução orçamentária, existe todo um ordenamento legal, lógico, então a partir da lei, do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentais da LOA, passa-se então para a programação financeira, que eu comentei antes, inclusive com o cronograma de desembolso. Aí, depois disso, existe a necessidade de uma declaração do ordenador de despesa em relação ao aspecto orçamentário e impacto financeiro disso. Só aí se passa para o processo solicitatório, que é aquele em que vão ser contratados ou abertos os processos de contratação de compra ou serviços. A partir do momento que esse processo está finalizado, aí passa-se para o empenho, ou seja, está autorizado a compra ou a contratação de serviço, aí passa-se para a fase de efetivamente o serviço ser prestado ou bem ser entregue, a partir do momento que isso é comprovado, é feita a liquidação, e essa liquidação passa também pela fase de confirmação de que esse serviço foi prestado, que a mercadoria foi entregue, para só então o Estado, a União ou a Prefeitura fazer o efetivo pagamento da despesa. Então, e isso segue toda a legislação e basicamente aquilo que é previsto é dentro da lei de responsabilidade fiscal. A declaração do ordenador é uma das fases, ela é extremamente importante e ela é uma condição prévia para que o empenho possa ser feito, a prestação de serviço possa ser feita, o fornecimento da mercadoria possa ser prestado. E depois disso também é preciso que exista a confirmação, é alguém que ateste que esse serviço foi prestado ou que essa mercadoria foi entregue. Aí o pagamento, ele acontece após então todo esse trâmite, só depois disso é que o pagamento efetivamente será feito. Quando esse processo se aproxima do final do ano, aí às vezes não existe tempo hábil de fazer todo o processo até o encerramento do período, e o orçamento ele é anual, então isso acaba entrando num processo que a gente chama de restos a pagar, que são valores que fazem parte do orçamento desse período e devem estar previstas, inclusive as questões de recurso financeiro, então deve existir recurso financeiro para que isso passe para o próximo exercício, para finalizar o processo e para ser feito o efetivo pagamento. Então é isso pessoal, espero ter novamente contribuído um pouco em alguns aspectos do nosso material impresso, bons estudos e qualquer dúvida nos procurem no chat e tira dúvidas. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto